Opa! E aí, zoeiros? Beleza? Quem fala é o Milk? Galera, é o seguinte, estamos aqui, jovens, para mais um vídeo da nossa série de SOPEX! Isso mesmo, galera! E esse vídeo é especial, galera! Esse vídeo é especial, rapaziada! Talvez não seja o vídeo com o melhor conteúdo, com a melhor gameplay, mas é o vídeo que vai trazer o nosso primeiro icon em definitivo pro time, rapaziada! O nosso time é uma porcaria, tá ligado? Vamos falar com sotaque lá, sei lá, do interior lá de São Paulo, uma porcaria, né? Que nem o Neto fala, diga-se de passagem, uma porcaria! E vai vir o primeiro icon Prime em definitivo! A gente tem o Del Piero aqui, mas é por empréstimo, daqui a três jogos eu não posso mais usá-lo! E eu estou animado pra caramba, então, galera, vamos bater dois mil likes nesse vídeo! Quero dois mil nesse vídeo, rapaziada, porque deu trabalho chegar até aqui, galera! Quer ver? Olha só! A gente tem aqui o desafio que me garante o pacote de ídolo Prime, rapaziada! Isso mesmo! E falta só um! Só um objetivo pra me finalizar, ó! Tem quatro, oito... Falta um aqui, ó, galera! Só o goleiro pra me finalizar de vez esse objetivo do SWEP do Icon Prime, né? Então vamos lá, rapaziada! Vamos mostrar pra vocês aqui qual o objetivo que eu escolhi fazer! Vai ser o objetivo do Squad Battles, que foi os únicos que sobraram, ou do WL, né? Na verdade, eu tenho o do Champions também, mas eu não tenho o jogador suficiente! Então, na verdade, eu acho que eu tenho agora! Não sei, não sei! Olha só, rapaziada! Vamos ver aqui, ó! Squad Battles! Jogador... Troca de ídolo de um jogador! Vença cinco partidas com os jogadores da Comebol Libertadores! Ou cinco partidas com a dificuldade internacional, Comebol Libertadores ou com titulares japoneses! Então, galera, vamos montar o time da Libertadores da América! Caras, eu vou passar rápido aí os jogos, porque o que interessa aqui é o pacote de ídolo, né? Mas eu vou tentar mostrar alguns lances pra vocês, beleza? São cinco partidas que eu vou ter que fazer aqui! Vai ser o inferno, porque o Squad Battles é um saco, tá ligado? Mas vamos lá, né? Tem que fazer, tem que fazer, meu cara! Não dá pra fugir dessa bagaça! Vamos lá, Libertadores e vamos montar o time! Libertadores! Vocês viram que... Ah, o Português não me conta, ó! Ih, Libertadores! Tá aí, rapaziada! Time da Comebol Libertadores! Tá criando um novo elenco, pelo menos era pra criar! Vou até usar o meu montador de elenco aqui com jogadores especiais! Ah, qualquer... Beleza! Foi! Foi, peraí, peraí! Ah, peraí, ó! Dá pra botar a liga aqui, ó, galera! Será que tem a liga do Comebol Libertadores? Eu não sei se tem a Comebol Libertadores! Ah, eu nunca percebi pra parar aqui, rapaziada! Tem a liga da Comebol Libertadores aqui, mano? Eu nunca parei pra ver, mano! Acho que não, rapaziada! Eu nunca tinha olhado assim, mano! É, parece que não, galera! É, vai assim mesmo! Então vou ter o elenco aí! Vamos ver como é que vai ser o nosso elenco, rapaziada! Vamos ver o jogador da Libertadores aí, mano! Elenco montado, rapaziada! Tá montado o elenco! Ó, tá aí! Bastante jogadores da Champions! É, mano! É, é! É, não valeu a pena, galera! Deixa eu tirar esses caras aqui! Vou botar o time da Libertadores! Tá o Óssima! O Óssima fica aqui! Né? O Óssima! Ahn... O James vai ficar aqui! Opa, caramba! Óssima! O James! E aí a gente vai botando os jogadores da Libertadores agora, rapaziada! Tira aqui, pega especial! Nenhum! Aí vai lá! Goleiro! Meiuca! Volante! Deixa eu botar o MD no MD! Volante! Eu vou botar esse MD aqui com 83 de ritmo! Beleza! Nossa, tem bastante MD, né? Caramba! MD, então! Atacante! MD! MD, MEI! E o goleiro já tinha colocado ali, né? Eu vou botar goleiro... Ah, tem o lateral esquerdo aqui! Beleza, rapaziada! Acho que tem 11 da Libertadores já! Ó, time todinho da Libertadores! Inteiriço da Libertadores! É isso aí! O goleiro aqui é o Uri que tá complicando, né? Tá lascando a minha vida! O goleiro decidiu me ferrar aqui, rapaziada! Lindamente! Ó, tem lateral esquerdo aqui no banco de reservas! Ah, beleza! Acho que é isso aí, rapaziada! É, tem o MD ali, acho que o MEI é mais marcador do que MD, né? Beleza, rapaziada! Censa, censa, meninada! Censa, censa, meninada! Acho que é isso aí, ó, galera! Timezinho, trozadinho! Tem que vencer 5 jogos lá! Vou deixar aqui o Odegaard também pra entrar no jogo! É isso aí, galera! Não tem mais o que fazer com esse time! Vamos lá tentar vencer os 5 jogos! E vou pro IconMid, né? O pessoal falou que tem outros youtubers que eles ficam caçando o Icon, né? Que você abre o pack e aí vê se você já abre o pack e olha direto, né? Você tem que ir lá e ir buscando por nacionalidade ou algo assim! Eu não cheguei a ver nenhum vídeo assim, mas o pessoal me falou pra eu fazer assim quando eu estava em live e também alguns comentários do YouTube! Vai ser legal, tá ligado? Deixa eu botar aqui, deixa eu ver! São 5 jogos da dificuldade internacional! Vamos lá, galera! Rapaziada, eu ia trazer os jogos do Squad Battles, tá ligado? Só que o vídeo ia ficar muito longo e eu tive problema novamente com o Sony Vegas, caras! Mais uma vez, duas vezes travou meu Sony Vegas! Eu não sei se eu vou conseguir reidenizar ainda! Eu tô trazendo tudo, rapaziada, por causa desse programa e eu não sei o que fazer! Então a gente vai pular diretamente pra parte que eu concluí o desafio, tá? Concluí o objetivo e aí a gente já vai abrir o pack de IconMid, que também é o que vocês vieram ver aqui nesse vídeo! Beleza? Então é isso aí! Caça o Icon, né? Eu tenho que caçar o Icon, rapaziada! Não sei se vai dar certo isso aqui! Vamos lá! Vamos entregar o objetivo aqui, rapaziada! Espero que dê certo! Que nada dê errado, caras! Troca de um jogador! Comebol, Libertadores! Tá aí, galera! Mais um Icon Swap feito! Vamos colocá-lo lá no clube! Cara, é só eu pular e guardar, né? O item! Eu vou fechar assim com o olho, assim, galera! Vou olhar só o canto! E aí a gente vai procurar jogador por jogador, cara! Nem quero saber do outro objetivo! Eu só quero saber qual que é o Icon que ele vai mandar pra gente, rapaziada! Tá aí! Pacote Ídolo Prime, meu senhor amado! Me ajude a mandar o Ronaldo Fenômeno, um cara assim pra gente, né, rapaziada? Podia ser, né, caras? Podia ser, rapaziada! Podia ser, mano! Vamos ver aqui, galera! Tá aí, rapaziada! Cadê o cara, mano? Cadê o fera? Cadê o monstro? É o Hadzik! Vamos lá, Hadzik! Hadzik, vai pro meu time, Hadzik! Vai pro meu time, Hadzik! Tá aí, galera! Sete, nove jogadores feitos, mano! Tudo pra chegar nesse pacote, meu irmão! Tudo pra chegar nesse pacote, rapaziada! Vamos lá, galera! Manda o pacote de Ídolo Prime pra nós, Yeezinha! Pacote de Ídolo Prime! Tá aí, galera! Garante o jogador Ídolo Prime, mano! Não negociável! Eu não posso vendê-lo, tá ligado? Vamos abrir o pack, galera! Eu não vou olhar! Vou tapar a tela pra vocês agora e a gente vai caçar depois... Esse Ídolo, galera! Vamos lá, mano! Se eu for... Ó, tô de olho fechado aqui, rapaziada! Vamos que vamos nessa! Ó, vou dar uma abertura pra que quando abrir a gente já dá o kick-seller aqui, já dá o pulo, na verdade! Eu não tô olhando, galera! Tô meio que vendo de ladinho aqui só pra guardar o item! Vamos que vamos nessa! Tá guardado o item, rapaziada! Vamos esperar agora, galera! Vamos ver! Vamos caçar o homem, rapaziada! Vamos por nacionalidade, galera! Por nacionalidade, rapaziada! Vamos lá, ó! País! País e região! Vamos ver! Será que é um argentino? Vamos ver, galera! Começando com o argentino, rapaziada! Tá aí! É, galera! Não é um argentino, rapaziada! Deixa eu botar qualidade especial também! Argentino não é, galera! Brasileiro eu vou deixar pra depois! Um espanhol, será? Vamos ver! Olha aí! Não é espanhol, galera! Ah, vamos ver aqui, ó! Tem um japonês que é o Nakata, galera! Ah, J, J, H, M, C, F, J, H, I, J, K! H, I, J, K! Deve ser por aqui, mano! Ó, vamos... Ah, aí, galera! Boa! Eu não sou muito bom com o alfabeto especial! Não é o Nakata, galera! Boa, caras! Vamos ver se é o Okocha! Okocha é horrível também! Não é da Nigéria, né, Iei? Não é da Nigéria, né, Iei? Ah, que susto, galera! É a Walshman, não é... Vamos lá pro próximo, galera! França... Alemanha! Vamos ver se é da Alemanha, rapaziada! Matas! Somos! Um baita do Michael, torcedor! Matas, galera! Matas, vamos, moleque! Tá lá, rapaziada! Tamo feito, molecote! Beleza, não é o Ronaldo Prime, não é o cara, mas o Matausa é foga! Com G, YouTube! Não me tira monetização! Tá lá, rapaziada! O Matausa é foga demais, galera! Tá lá! Que carta, meus amigos! Que carta, meus amigos! Dá pra dar um entrosamento maneiro pro time! Cadê meu time real, velho? Esse aqui não é meu time, caras! Tô até nervoso, rapaziada! Tô até nervoso! Cadê meu time normal? Ah, pô! Cadê meu time, caras? Meus elencos, tá aqui, ó! Show de bola, rapaziada! Dá pra trazer o Matausa pra cá! Pô, vamos ver! Vai entrar no lugar do Milner ali, né? Porque o De Jong tem que entrosar! Show de bola, rapaziada! Tá lá, cara! Que icon que a gente tirou, hein? Que icon, rapaziada! Lothar Matausa! Lothar Matheus, rapaziada! Deixar o De Jong e ele, né? Ele vai perder em entrosamento aqui, mano! Pô, aí é triste, hein? Mas beleza, galera! O pessoal falou pra mim colocar uma defesa da Espanha também, né? Agora a gente pode pensar em caçar outro icon lá no swaps, né? O pessoal falou pra mim colocar, tipo, uma defesa com jogadores da Espanha, né? Com o De Jong e também com o zagueiro espanhol. Qual era o zagueiro espanhol que tinha aqui, mano? Tinha o zagueiro espanhol aqui pra gente colocar no time, mano! Eu sei que tem o zagueiro aqui pra gente colocar no time, rapaziada! Cara, Lothar Matausa, rapaziada! Cê é louco, mano! Mitamos demais, rapaziada! Podia ser um cara muito ruim, mas veio aí o Lothar Matausa! Show de bola! Não precisa, pode ser o Ake mesmo aqui! Ah, tem o Gabriel Paulista aqui! O Gabriel Paulista é bom, cara! Show de bola, rapaziada! É, não mudou muita coisa aqui, né? Não mudou muita coisa! O goleiro aqui que a gente podia mudar, né, rapaziada? Vê se é um goleiro brasileiro, é, veio... É, é, é... É, não sei, galera! Não sei qual que é o melhor caminho aqui! Eu só quero saber do meu Lothar Matausa! Que delícia, pai! Quer botar uma sombra nele, será? Pô, cara, temos volante, pelo menos! Pelo menos a marcação vai ajudar, rapaziada, beleza? É isso aí! Espero que vocês tenham gostado desse vídeo! Toma dois mil likes! Deu trabalho demais pra fazer essa bagaça desse vídeo, rapaziada! Meu Deus, perdi no Squad Bears! Passei raiva! Passei risada! Mas trouxe aí pra vocês Lothar Matausa, galera! Ainda ganhamos um pack aí! Opa! Pacote de dois jogadores! Vamos ver se o pack de dois jogadores aí vai ajudar, galera! Vamos lá! Quero dois mil likes, rapaziada! Deu trabalho demais e pela metade vale, hein? Pela metade vale, rapaziada! Tá aí, ó! Vamos ver, vamos ver, galera! Vamos ver, vamos ver quem é que é! Vamos ver quem é que é! Vamos ver quem é, galera! Pode ser... Ó, vem só porcaria! Então é isso aí, galera! Valeu a todo mundo que acompanhou o vídeo até aqui! Não se esquece de deixar o seu like se eu gostei! Tamo junto demais! Aquele abraço! Falou e tchau!